Bora A balsa foi embora Vai quebrar, vai quebrar Pessoal, primeira mão, notícia de primeira mão aí, ó A balsa saindo de ver todo lugar A balsa não me fez A primeira temporada A balsa acabou de reventar Com vários carros dentro E... Urgente Deixa aí, deixa aí O cara do barco deveria ligar, porra Não, já ligou, ligou lá Acabou de ligar aqui, o Estrela PP2 lá Vai ter que aguentar aí, mano É, bem que eu não fui pra lá, mano Tem que soltar aqui Tem que soltar aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau